Jogador de Liverpool negociando com o São Paulo. Realmente a bagaça está no bolso. Muito prazer, eu sou o Barba. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo diário, o nosso programa esportivo trazendo as notícias atualizadas no São Paulo. O nosso tricolor querido, o nosso amor. Chegando aqui, caminhão de notícia galera, pra vocês. Sempre deixando por dentro de todos os detalhes que acontecem com o nosso São Paulo. Já peço pra vocês chegarem deixando aquele like e se inscrevendo no canal que é muito importante pro nosso crescimento aqui na plataforma. A gente já tá chegando aí em 30 mil inscritos, né? Ajuda a gente a chegar a essa metinha. Lembrar aqui a você também para garantir a sua camisa. Sua camisa de time, assim como essa aqui, ó. Link tá na descrição, comentário fixado. 149,90. Frete grátis pra todo o Brasil. Nome e número gratuito se você falar que veio através do canal do Barbo Tricolor. Não perde tempo. Já garante a sua aí no link. E vamos que vamos para a primeira notícia. Que é a dos Pablo Maia com o Zubel Dias. O Zubel Dias chegou no Pablo Maia que está se recuperando. Ainda vai demorar um tempo para estar à disposição de novo dentro do campo, né? Dentro dos gramados. E o Zubel Dias chegou e fez um comentário engraçado sobre o Pablo Maia. Ele falou, cara, eu cheguei. E eu fiquei abismado com o Pablo Maia e só tive ele por um jogo e ele contundiu. Aí é complicado. Realmente aí o Pablo Maia seria muito importante, né? A gente tá se virando, conseguindo uma sequência invicta muito interessante para a nossa temporada, para os nossos objetivos sem o Pablo Maia. Mas com ele em campo seria mais interessante ainda. Você concorda? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Eu já falei para vocês que o São Paulo, inclusive já coloquei também nas outras redes sociais, que o São Paulo está interessado em alguns jogadores volantes. E a galera não tá entendendo o porquê do São Paulo estar interessado nesses jogadores dessa posição. E o motivo está no que o Pablo Maia, ele será vendido. O São Paulo quer vender o Pablo Maia nessa temporada até para equalizar as dívidas. Nestor também poderá ser negociado. Inclusive também podendo, muito provavelmente, vamos falar disso mais pra frente, a renovação do Wellington não acontecer, é mais um jogador que estaria de saída do nosso tricolor. Quero saber a tua opinião. Se tu acha que tem a necessidade de um volante ou não, deixa aí nos comentários. Galera, outra notícia que eu vim trazer aqui para vocês é a de Liziero e Jackson Mendes. A galera ficou muito aí, né mano, chateado com a negociação do Jackson Mendes. Ele chegou para ser um baita do jogador, não virou esse jogador todo e agora está aí escanteado, foi emprestado. Tem tudo para ser emprestado de novo. E é lógico, ele foi avaliado, assim como o Liziero foi avaliado pela comissão técnica. E chamou a atenção da galera como que ele foi avaliado. A diretoria do São Paulo preparou um DVD, Lances do Igor Liziero, Lances do Mendes, para que a comissão técnica e o Zubeldia avaliassem, chegassem, batessem o martelo, se eles vão ficar ou se pode negociar, se estão fora dos planos do São Paulo. E o veredito foi o seguinte, o Liziero vai ter chance. Isso não quer dizer que ele vai entrar nas partidas, quer dizer que ele vai treinar com o elenco e demonstrando vontade, demonstrando futebol no treinamento, aí ele vai ter oportunidade dentro de campo. Por outro lado, o Jackson Mendes é do interesse do Independiente Del Valle, tá? O Independiente Del Valle quer contratar o Jackson Mendes e ele pode ser emprestado novamente, tá? Quero saber a tua opinião, se tu acha que o Liziero vai ser útil, se tu acha que é certo abrir mão do Mendes, deixa nos comentários. Michel Araújo comprado, galera! O São Paulo aí já está se acertando com o Fluminense. Teria até o fim desse ano para se acertar com o Fluminense para a contratação do Michel Araújo. Só que o São Paulo entende que ele já mostrou que é um jogador muito útil para o elenco e pelos valores o São Paulo aceita, aceita ficar com o Michel Araújo, que vem entrando gradualmente aí nas partidas, né? Vezes como volante, vezes como meia, vezes como ponta, né? Ajudando ali no ataque. Eu acho jogador útil, sim, para o elenco. Mas quanto o São Paulo vai pagar? Não aconteçava previsto que seria pago 10 milhões, 10 milhões de reais pelo Michel Araújo. E aí tem gente que vai falar que vale, tem gente que vai falar que não vale. O São Paulo vai conseguir abater uma dívida que o Fluminense tinha com o São Paulo do Hudson. Lembra o Hudson? Cabeludão e tal. O Fluminense estava devendo para o São Paulo ainda 2 milhões. É abater a dívida e o São Paulo, portanto, vai ter que pagar 8 milhões parcelados pelo Michel Araújo. Quero saber a tua opinião se vale a pena, se é um jogador que vale 8 milhões nesse caso, né? Porque uma coisa é tu abater a dívida, outra coisa é o clube vir e pagar aquela dívida, que iria demorar muito mais. E aí tu pode usar o dinheiro para outra finalidade. Deixa nos comentários a tua opinião a respeito de Michel Araújo. Galera, outra excelente notícia, na minha opinião, tá? É a renegociação do patrocínio Master do São Paulo. O São Paulo liderou uma série de patrocínios ali, né? Começou, na verdade, foi pioneiro, uma série de vários patrocínios, de casas com o clube. O São Paulo fechou com a Superbet, aí o Fluminense fechou com a Superbet, aí o Corinthians fechou com a Valdivete e já recidiu. Aí o Flamengo fechou com a Pixbet, e aí o Vasco fechou com a Betfair. Cara, e aí o que que acontece? O São Paulo, por ter sido o primeiro, pegou um valor baixo. Assim como não era tão alto assim o valor que recebia pela Sportsbet.io, né? E aí agora, tendo isso em mente, o São Paulo já está renegociando. Entendeu que, mano, os valores são absurdos. Outros clubes renegociaram os valores com as casas, tendo em vista que, mano, o Corinthians não foi campeão de Libertadores. O Corinthians foi campeão de Copa do Brasil. Não tem como a gente receber menos da metade do que recebe o Corinthians. E aí o São Paulo já tem essa renegociação sendo feita com a Superbet, tá? Outra coisa que é muito importante ser ressaltada aqui, com base nessa renegociação, é o seguinte. O Fluminense recebe próximo do que o São Paulo recebe, mas tem apenas na parte da frente esse patrocínio máximo. O São Paulo vendeu os valores de ter na frente e atrás e na camisa de treino. Não é pouca coisa, tá? Não é pouco espaço que o São Paulo negociou com a Superbet. Eu acho que a gente tem que ganhar bem mais do que ganha o Fluminense. Porém, outra coisa que deve ser ressaltada, existem também gatilhos de São Paulo chegar em final de competição, São Paulo ganhar títulos, São Paulo ganha já bonificações. Só que o São Paulo tenta aumentar ainda mais essa questão. Tu acha que dá para o São Paulo receber quanto? Eu acho que se o São Paulo recebesse ali em torno dos R$ 90 milhões, seria um valor muito bacana. E eu diria justo. Deixa nos comentários a tua opinião e compartilha. Galera, vamos às principais notícias aqui do vídeo. Mas lembrar você, para garantir a sua camisa, link no comentário e também na descrição. E também, galera, lembrar você de fazer sua conta na PagBet. O link também vai estar no comentário e na descrição. Na PagBet, acertou, tá pago. Terá Brasil e Estados Unidos nessa quarta-feira. Brasileirão nessa terça-feira. Aí, boa parte da rodada Brasileirão nessa terça-feira. E teremos Tricolor na quinta, mano. Então não perde tempo. Já crie sua conta na PagBet. E me segue lá no Insta que eu estou mandando palpites para esses jogos gratuitamente. Beleza? Tem nada muito bom aí. Galera, vamos lá. Juan perdiu mais dinheiro para renovar. Vocês viram aí nas últimas semanas. A gente também trouxe. Foi amplamente divulgado isso aí. Que o Juan estaria para renovar com o São Paulo. É por isso que eu falo, cara. Parem de dar tanta moral para jogador de base. Porque na maioria dos casos, o São Paulo se lasca com esses jogadores. Certo? Poucos são que o São Paulo se dá bem. Olha isso que absurdo, na minha opinião. Juan pede mais dinheiro para renovar. O São Paulo, entendendo que o Zubel Dia gosta do Juan, tentou ali a renovação do Juan. Já estava encaminhado. Até porque ele estava jogando mal. Era lá perto daquele jogo contra o Águia de Maravai que ele perdeu uns gols. Que não dava para explicar racionalmente o que foi que aconteceu naquele lance para ele conseguir perder aquele gol. E aí, depois daquilo, teve uma boa atuação do Juan contra o Cruzeiro. Teve caneta dele contra o Cruzeiro. Caneta dele contra o Tagéres. Teve especialistas avaliando que o Juan jogou bem esses últimos jogos. E aí, já mudou de história. O São Paulo ia renovar por um tempo legal. Ia valorizar o salário dele, que é até então de um jogador de base que está integrado ao elenco profissional. O São Paulo ia aumentar o salário dele para 250 mil reais por mês. Olha isso, cara. E, diante dessas últimas partidas e valorização que o técnico deu ao jogador, o Juan e seu empresário pedem mais. Pedem aí mais de 400 mil reais por mês para renovar com o São Paulo. O São Paulo, por sua vez, não entende o Juan como jogador com a importância hoje para ganhar essa faixa salarial. E, na minha opinião, pode mandar ele embora. Ah, vai sair de graça. Não tem problema sair de graça. Cara, é impressionante como a galera, principalmente daquela rede social que eu não gosto, é especialista em valorizar esses jogadores medíocres, né? E atacar a gente, que apenas fala o óbvio. O cara é fraco, não merece ganhar tudo isso. O Elito é fraco, não merece ganhar tudo isso. É fato, tá? Mas querem que a gente engula, querem que empurra e goela abaixo aí a opinião deles. Isso não vai acontecer aqui, tenho certeza. Qual a tua opinião sobre isso? Deixei nos comentários. Arthur Melo, cara. Volante que passou por Liverpool, né? Recentemente. Juventus e também Barcelona, principalmente. Ele saiu do Grêmio aqui rumo ao Barcelona. Não desempenhou bem lá na Europa. O São Paulo tenta a sua contratação, assim como também acompanha de perto a situação de outros volantes. E um deles, o Casemiro. Mas o Casemiro voltar para o São Paulo hoje é praticamente impossível. Arthur Melo é um dos volantes que o São Paulo analisa para tentar a sua contratação. Tem gente que fala que, mano, ele não rendeu nada lá na Europa. Não é isso tudo. Eu já acho o contrário. Eu acho que é o momento perfeito para contratar o cara. Foi bem avaliado pelo Klopp do Liverpool. Por isso que o Liverpool contratou ele. Hoje, a melhor saída para ele é voltar para o Brasil. Depois do recente futebol dele ter sido um fiasso na Europa. No Brasil, ele joga muito. Mostrou isso aqui. Tem futebol para, mano, subir o patamar do meio de campo do São Paulo. E é isso. Está desvalorizado. Não mostrou tudo lá. Talvez que por questões de adaptação. Língua também atrapalha muito. Ele mudou da Espanha para a Itália, para a Inglaterra. É muita mudança brusca, assim, de um time para o outro. Acho que seria excelente. E você? Você apoiaria uma contratação do Arthur Melo? Deixe a tua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quero saber a tua opinião das notícias. Deixe aí nos comentários. Não esquece de garantir sua camisa. Faz sua conta na PagBet. Tamo junto. E até o próximo vídeo.